O prêmio foi entregue em sessão solene do Congresso Nacional. Isabel Cristina Haver, embaixadora do Brasil na Sérvia. Denise Santiago, major da Polícia Militar e comandante da Ronda Maria da Penha na Bahia. Disa Gonzaga, fundadora da ONG Vida Urgente, que se dedica a acabar com a violência no trânsito. E Raimunda Luzia de Brito, professora universitária e ex-presidente do coletivo de mulheres negras do Mato Grosso do Sul. Cada uma do seu jeito e na sua área, elas ajudaram a mudar a vida de muitas outras mulheres. E por esse trabalho foram homenageadas com o prêmio Berta Lutz. Pioneira foi uma árdua defensora dos nossos direitos, principalmente do direito de mulheres poderem votar e serem votadas. É dela a frase, abre aspas, recusar a mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo. É negar justiça à metade da população. O prêmio foi criado pelo Senado em 2001 e já foi entregue a 78 mulheres e um homem, na sessão que também comemorou o Dia Internacional da Mulher, um apitaço e protestos contra a reforma da Previdência. Hoje, há uma reação violenta aos direitos conquistados pelas mulheres, aos direitos trabalhistas, à saúde, à segurança na velhice.